Oi, gente! Então, pessoal, eu vim aqui no canal contar uma novidade pra vocês. É isso mesmo que vocês viram no título. Será que o canal vai acabar? Pois é, eu ainda tô pensando nisso. A possibilidade do canal acabar é bem grande. Vou contar pra vocês o motivo de eu estar falando isso, tá? Então, quem me acompanha lá no Facebook já sabe da novidade. Como todo mundo sabe, eu já sou casada há 13 anos, tá? E tenho uma filha de 10 anos. E o senhor resolveu me presentear com mais um bebê depois de 10 anos. Pois é, gente, eu tô grávida. Depois de 10 anos, eu fiquei grávida novamente e tô numa fase... Numa fase onde muitos enjôos, né? Muito sono no primeiro trimestre ainda da gestação. Por isso, eu não sei como vai ser daqui pra frente. Como vai ser as gravações dos vídeos, se eu vou ter tempo. Se eu vou continuar com o canal. Se eu vou continuar dando aula. Por enquanto, eu quero continuar com a minha rotina normal. E com o decorrer do tempo, eu vou ver no que vai acontecendo, tá bom? Passei pra dar notícia pra vocês, porque eu tô bem feliz, tá? O meu marido, a minha menina também tá bem contente. Sei que vai ser um desafio, tá? Porque a gente não planejou. Então, a gente precisa de se adaptar, tá? Mas eu queria compartilhar com todos vocês aí do canal, a minha alegria, a alegria da minha família. E dizer pra vocês que o canal talvez continue, talvez não, tá? Vai depender muito da resposta de vocês, porque eu preciso que vocês se inscrevam no canal, dê like nos vídeos, que me incentive a continuar com o canal. Porque todo mundo sabe que leva bastante tempo pra gravar. Eu gasto tinta, eu gasto tecido, eu gasto muito do meu tempo. Que a partir de agora, eu provavelmente não vou ter muito tempo. Então, cada segundo meu vai ser muito precioso, tá? Então, eu preciso ainda me decidir se eu vou continuar com o canal ou não, tá? Eu agradeço de coração todos vocês que me acompanham. Tanto aqui, quanto no Facebook, no Instagram, na minha página, tá? E um abraço especial pras meninas que fazem aula comigo, tá? As minhas alunas. Eu sei que até no final do ano eu ainda vou continuar dando as aulas. E depois eu preciso pensar e ver o meu estado de saúde, gente. Porque eu não sou mais uma menininha, né? Eu tenho 33 anos e essa altura do campeonato, ficar grávida, é meio complicado. Mas, com fé em Deus, vai dar tudo certo. Eu peço que vocês orem pra que a minha gestação seja tranquila, tá? Que o meu bebê venha com muita saúde. Ah, não vai ter mais. E, não sei. De repente, a gente pode, em vez de colocar só artesanato, a gente colocar um pouquinho de vlog também, tá? Então, eu não sei direito ainda. Tudo é muito novo pra mim. Eu ainda estou me adaptando, tá? Mas aí eu peço a colaboração de vocês, tá? A compreensão. Porque eu sei que duas crianças, a casa, mais o meu trabalho, vai ficar bem complicado pra mim dar conta. Mas Deus não dá nada pra gente que a gente não consiga carregar, né? Então, é só isso que eu tinha pra falar pra vocês. Eu espero que vocês estejam gostando do conteúdo do canal. Já não esquece de dar like nesse vídeo. Fiquem todas com Deus e até a próxima.